E aí seus mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Alexandre Nor ένα trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? e bom galera, eu estarei vendo aqui um vídeo que eu até pedi lá na comunidade para a galera comentar, dar sugestão de vídeo, tá bom? Estarei assistindo um desses que deram a sugestão o nome do vídeo aqui é O e um com de um bilhão e meio de Berris isso daqui é a respeito lá do, ah, do One Piece, beleza? Luffy o novo imperador, não sei se eu pronunciei certo aqui me desculpem, tá bom? Mas tá aí no título você já sabe o que significa, mas eu não sei exatamente o que é, eu ainda não assisti esse anime todo eu parei no 55 do One Piece, beleza? eu vou ver se eu consigo dar a continuação, que eu também tô vendo Inuyashiki, tô vendo outros animes aí e eu quero dar uma atenção especial pra One Piece quando eu começar a assistir, vou até fazer maratona talvez mas não prometo quando, tá? então já vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o Negão se inscreva no canal, ativa o sininho, porque se você não fizer isso, o canal não é recomendado e a gente não cresce junto, beleza galera? e se você é reitor, já sabe, o esquema de Parolho Negão tá aqui pra você beijar, então, vamos lá sem mais enrolação, deixa eu botar o fone de ouvido vamos lá, aumentando a tela, eu soltando o play 3, 2, 1, play vamos ver essa barba negra, né? macho de tit, o barba negra macho de tit que isso horrorosa, velho, que que é isso? Charlotte Lili, o balão de ferro balão de ferro? chifrudo, cairo o rei das feras ah tá, você falou chifrudo chanx chanx, o ruivo esse é o leão esse grupo seleto de piratas são conhecidos como imperadores em todo o mundo formam o grupo Yonkou um dos pilares que representam o maior poder de One Piece por muito tempo tomávamos como dogma que ao entrar no novo mundo a segunda metade da grande rota qualquer tipo de pirata teria apenas duas escolhas primeiro, jurar lealdade a algum Yonkou e navegar sob sua proteção e segundo, se revestir de ousadia e confrontar alguns dos mencionados imperadores tentando assumir seu posto o que é praticamente impossível extra, extra, comprem o jornal, comprem o jornal extra, extra essa verdade caiu por terra portanto esqueça o termo Yonkou agora é Gokou Gokou Colobis Oluf, Boladex, Monk e Diluf o chapéu de palha o quinto imperador Uau Acredito firmemente que a reação que o Kobe esboçou ao ler sobre Luffy no jornal Foi a mesma reação que tivemos ao ler o capítulo 903 de One Piece Que capítulo galera, aquele capítulo de respeito O negócio foi tão insano que não teve parte ruim Cada cena era única, cada cena merecia uma salva de palmas Minha recompensa diminuiu, olha, ficou 150 milhões Só isso? Só? Só isso tudo? Não temos outra opção, senão declarar esse país como protegido pelo bando do chapéu de palha Sua força permitiu lhe derrotar dois generais Valendo 800 milhões e mais de 1 bilhão, respectivamente Sendo assim, esse incidente é claramente uma vitória do chapéu de palha O quinto imperador do mar nasceu Agora, claro, esse anúncio do Morgas claramente foi tendencioso Morgas representa a mídia de One Piece e a mídia é sempre tendenciosa Dá aquela ligeira crescida nos fatos para realmente chamar a atenção das pessoas Agora vamos discutir um pouco sobre isso Nesse arco ficou bem claro para mim Que para enfrentar um Yonkou é preciso muito mais do que apenas ter coragem É preciso sorte Primeiro os Mugiwaras deram sorte de ter o Dibê como aliado O Dibê tinha lá seus contatos e sabia que o Beji procurava assassinar a Lily E por causa disso, eles firmaram um acordo Eles deram sorte dos homens de Peji terem armado Atamatebaku com explosivos Atamatebaku foi o ponto em que o jogo começou a se tornar favorável para os Mugiwaras Luffy teve muita sorte por ter a Brulê como aliada Eles tiveram sorte da Mami estar desequilibrada por causa do problema alimentar Sorte, 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 sorte Esse arco girou em cima disso, sorte Oda deixou bem claro que para peitar o Yonkou, além de valentia Você deve estar munido de muita, muita sorte Mas agora um detalhe A sorte existiu? Sim, lógico Mas a sorte vai ao encontro daqueles que estão preparados E conseguem se adaptar da situação Não foi a toa que o Luffy conseguiu vencer Katakuri e o Cracker E nesse capítulo eu realmente fiquei bem satisfeito Até porque ano passado eu havia feito um vídeo perguntando e ao mesmo tempo afirmando Luffy possui a força de um Yonkou? E digo mais, na teoria do caos do Kemuel Godoy Se você não assistiu, recomendo que assista Para você entender o panorama geral do momento atual de One Piece Bom, nessa teoria o Kemuel falou também a respeito do equilíbrio das forças Que estava em decadência e defendeu com unhas e dentes Que um Quinto Imperador iria surgir E veja agora, o Gokou está formado O Luffy agora é o Quinto Imperador e portanto faz parte dos Piratas de Elite Parabéns Luffy É interessante observar que cada um dos Imperadores atua de uma forma distinta no Novo Mundo A Big Mom, por exemplo, formou um império com várias ilhas e que contém milhares de cidadãos Que não são piratas O Shanks é um diplomata nato Viaja ao redor do mundo formando alianças Embora seja pirata, até mesmo agentes da marinha nutrem respeito por ele As vezes tenho a impressão que ele atua como um guardião do equilíbrio no Novo Mundo O Kaido é um suicida que busca por adrenalina Passou os últimos anos nutrindo uma guerra fria junto com o Doflamengo Ele formou um exército de zoãs artificiais O Barba Negra, por outro lado, é literalmente um urubu, uma espécie de Luffy do Mal Está sempre no lugar certo, na hora certa E sabe mais do que ninguém se aproveitar de qualquer situação E agora temos o Luffy Note que antes do Luffy, os Yonkos ficavam numa guerra de posições Nenhum imperador ousava atacar o outro Por ser mais vantajoso, proteger o que tem e continuar avançando rumo ao objetivo Mas é aquilo né Se respeitavam e ficavam atentos aos movimentos uns dos outros Agora o Luffy alterou o equilíbrio Ao derrotar Doflamengo, ele ativa a carta armadilha Kaido E agora não tem mais volta O Oda já espalhou todas as peças no tabuleiro De modo que tenha em mãos muitos possíveis movimentos para usar Visando um checkmate final na obra Ele pode escolher o caminho com o menor número de movimentos Ou tentar complicar mais as coisas para alcançar o mesmo fim Tem o caminho rápido e o caminho mais longo que ele pode seguir Eu sempre espero que ele opte pelo caminho mais longo Bom pessoal, aqui finalizamos mais um vídeo E é aquilo né Os capítulos entre sagas são sempre os melhores Porque personagens até então desaparecidos Torna a aparecer e claro que com o Reverie tudo fica melhor Porque teremos história, teremos política, teremos mistérios sendo remexidos E isso é impagável, é o melhor de One Piece Se você gostou do vídeo, não deixe de nos dar aquela moral, curtindo e ativando o sininho de notificações Sei que essa recompensa pelo Luffy 1.5 bilhões Foi algo que praticamente ninguém estava esperando Se fosse um jogo na loteria Olha lá sim, eu acertaria Mas foi muito bom Vamos conversar mais sobre isso aqui nos comentários Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Falou, fui É isso aí galera Esse foi o vídeo, beleza Espero que vocês tenham curtido Não sei se vocês conhecem esse canal Eu particularmente não conheço É do canal de tudo um pouco, tá bom Como sempre eu deixo o link aí na descrição Pra vocês darem uma passada lá no canal do camarada Eu gostei da análise que ele fez aqui Embora só vendo mesmo pra entender mais Tem muitas detalhes aí que eu só vou entender mesmo Quando eu ver o anime Se bem que aqui pelo que parece ele falou Não sei se foi do mangá ou se foi exatamente do anime Enfim Tá aí na descrição, tá bom Dá um visu pro cara lá Vou até deixar meu like aqui também Que eu esqueci Opa, já deixei aqui Tá bom galera E ajuda o camarada também Gostei aí mano Tá de parabéns Continua um bom trabalho, beleza Galera, muito obrigado Por ter ficado muito até aí Aguarde mais vídeos, tá bom Não se esqueçam que ainda vou trazer A terceira temporada de Raikyuu Tá bom Vou gravar tudo Igual eu fiz da segunda temporada Embora eu não gravei tudo exatamente Eu gravei tudo a partir do 16 pra lá Tá Mas esse como tem só 10 episódios Eu vou gravar tudo de uma vez Colocar no Google Drive Pra vocês assistirem comigo depois Beleza Então, muito obrigado Por ter ficado muito até aí Até a próxima Tchau